Palmeiras e Red Bull Bragantino se enfrentam decidindo vaga na final do Campeonato Paulista. Será no Allianz Parque hoje às seis e meia da noite. Olá, meu nome é Felipe Carvalho e aqui nesse vídeo você vai ficar sabendo as informações pré-jogo dessa semifinal entre Palmeiras e Red Bull Bragantino, aonde assistir a provável escalação do Palmeiras que tem retorno importante, a provável escalação do Red Bull Bragantino que tem desfalque importante, retrospecto geral e muito mais. Porém, antes, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Aqui tem vídeo todos os dias e live pôs-jogo. Então já se inscreve, ativa o sininho para você não perder os vídeos, não perder as lives. Agradeço muito desde já. Também deixe aí embaixo nos comentários qual o seu palpite para essa semifinal entre Palmeiras e Red Bull Bragantino. Assim como nas quartas, é jogo único, ou seja, tudo se decide no Allianz Parque hoje às seis e meia e terá transmissão pelo YouTube. Isso mesmo que você ouviu aqui no YouTube totalmente de graça, assim como foram os clássicos contra o São Paulo e contra o Corinthians, só você entrar no canal do Paulistão e lá terá a transmissão totalmente de graça dessa semifinal entre Palmeiras e Red Bull Bragantino. O Premier e o Paulistão Play também transmitirão essa semifinal. Palmeiras e Bragantino vêm a três temporadas seguidas, decidindo em fase eliminatória, decidindo um mata-mata. Em 2020, Palmeiras e Bragantino se enfrentaram nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Palmeiras passou. Em 2021, Palmeiras e Red Bull Bragantino se enfrentaram nas quartas de final do Campeonato Paulista. O Palmeiras passou. E agora em 2022, as duas equipes decidem a semifinal do Campeonato Paulista. Tomara que o Palmeiras parte de novo. E o retrospecto geral é de 50 jogos, 29 vitórias para o Palmeiras, 10 empates e 11 vitórias do Red Bull Bragantino. E nas oitavas de final, como eu falei, em 2020 da Copa do Brasil, teve a estreia do Abel Ferreira no comando do Palmeiras. Foi 1x0 com gol do Vero. Como eu falei, Palmeiras tem um retorno importante. Gustavo Gomes, que estava servindo a seleção do Paraguai, tomou o amarelo e está suspenso para a próxima rodada das eliminatórias. Ou seja, ele já está de volta e reforça o Palmeiras para essa semifinal. Enquanto isso, o Everton ainda desolva o Palmeiras e também o Kucevic, ambos representando as suas respectivas seleções para as eliminatórias da Copa de 2022. A provável escalação do Palmeiras para essa semifinal é de Marcelo Lomba, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piqueires. Danilo, Zé Rafael e Rafael Veiga. Scarpa, Dudu e Rony lá na frente. Deixa sua opinião aí embaixo nos comentários sobre essa escalação. Mudaria algo? Faria alguma coisa diferente? Deixa aí embaixo nos comentários. O seu comentário é muito importante. Já como eu falei também, o Red Bull Bragantino tem um desfalco importantíssimo. O seu melhor jogador está de fora. O seu melhor jogador que foi revelado no Palmeiras. Então poderia ter até uma lei do ex aí, né? Melhor jogador, lei do ex, meu Deus do céu. O Arthur se lesionou, infelizmente, né? Não trouxe para a lesão de nenhum jogador. Mas vai desfalcar o Red Bull Bragantino nesse jogo importantíssimo. Um dos maiores jogos da história do Red Bull Bragantino. Possa-se dizer assim, né? Já que é um time, com todo respeito, de menor expressão. E o Arthur já é ídolo lá, se eu não me engano. Torcedores do Bragantino que estiverem vendo o vídeo podem me corrigir. Ele já é ídolo lá, é o melhor jogador do time. Levou até a final da Sul-Americana. E agora vem aí nessa semifinal e está lesionado aí e desfalca o Red Bull Bragantino. Que a provável escalação é de Leiton, Aderlan, Leonardo Realpe, Léo Ortiz e Luan Cândido. Jadson, Eric Ramirez, Bruno Tubarão e Elinho. Ítalo e Urra lá na frente. Urra que também já jogou no Palmeiras. Mas tomara que não tenha lei do ex. Eu disse aí, né? Que Palmeiras e Red Bull Bragantino vêm se enfrentando em fases eliminatórias. Seja na Copa do Brasil ou no Campeonato Paulista. E essa será a terceira vez seguida. Isso mostra a força do Red Bull Bragantino. Que vem há muito tempo com o técnico Maurício Barbieri. Ou seja, ele tem o time dele na mão ali. Mesmo com o distalque do Arthur. É um time completamente ajeitado. Que chegou na final da Sul-Americana. Que está na Liberta 2 de 2022. Então é um time muito bom. Que vem dificultando muito para o Palmeiras. Dificultando no mesmo nível ou mais dos rivais do Palmeiras, Santos, São Paulo e Corinthians. Para você ter uma noção de quantos jogos contra o Red Bull Bragantino vem sendo muito difícil. Mesmo que o Palmeiras tenha vencido as duas eliminatórias em 2020 e 2021. Hoje será um jogo mais difícil ainda. Porém, do outro lado tem um time que pode chegar na sua nona final. No comando do Abel Ferreira. Isso também mostra a experiência. O costume que esses jogadores estão. Com esse momento de decisão. Com esse momento de ir lá. E ter que dar o máximo dentro de campo. E ter que classificar o time para uma final de campeonato. Se classificar, será a nona final. Seguida no comando do Abel Ferreira. Será nove finais em um ano e meio aproximadamente. É algo gigantesco aí. Para esse alenco, para esses jogadores. E tomara que eles consigam. Mas terá do outro lado aí um adversário muito forte. Que vem dificultando muito para o Palmeiras. Então será necessário. A cabeça fria e o coração quente. Como o Abel Ferreira fala. O meu palpite para Palmeiras e Red Bull Bragantino. É de 2 a 0. Para o Palmeiras. Com um gol do Dudu. E um gol do Rafael Veiga. Deixa aí embaixo nos comentários. Qual o seu palpite para Palmeiras e Bragantino. Não esquece. Tem live pós-jogo. Então já se inscreve. Ativa o sininho. Para você não perder a live pós-jogo. E também os vídeos. Já que aqui tem vídeo todos os dias. Compartilha esse para chegar em mais pessoas. Seja naquele grupo do WhatsApp. Naquele grupo do Palmeiras. No Instagram. Ou no Twitter. Inclusive lá tem páginas no canal. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Na descrição. Se você quiser compartilhar. Marcar e seguir lá. Ele vai postar. Então retuitar. Deixa aí o seu like. Comenta a sua opinião sobre o jogo. Não só o seu palpite. O que você acha. Sua opinião sobre a escalação. E muito mais. Seu comentário. É muito importante. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Não esquece. Se não tem nada de pós-jogo. Até a próxima. E avante palestra. Eu confio em cada um de vocês. Ok? Avante palestra. Cabeça fria. Coração quente cara. É entendido? Assumir. Arriscar. Desfrutar. Ok? Avante palestra. E todos somos um. Avante palestra. Tchau. 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 Tchau.